Cara, eu te falo aqui, o assunto é sério, pô. Tá, vai, vamos lá. Eleições 2024, ontem tivemos o segundo turno de eleições municipais em todo o Brasil. Sim. A votação de Fortaleza foi uma das mais apertadas, terminou lá 50 vírgula qualquer coisa, 49 vírgula qualquer coisa. É, por cento de diferença. Exatamente. Menos de meio por cento. Quem venceu a eleição foi o candidato Evandro Leitão do PT. Até aí, um dos dois ia ganhar, beleza. A questão não é quem ganhou, mas quem participou. E pouca gente talvez saiba, mas uma cachoura pode ter servido de amuleto na eleição. Quem tá vendo a nossa live, tá vendo a fotinho dela aí. O nome dela é Marion. E ela esteve presente em toda a campanha, sempre acompanhada da sua dona, Natália Herculano. Tá sorridente aí na foto. Primeira dama. Tá ali, todos os broches pendurados ali. Se você olhar muito pro broche, você olha. Não deve, inclusive. Vai curtir, já curtiu a foto, hein? E aí é o seguinte. A Natália Herculano, deixa eu explicar pra vocês que você é importante. Ela é ex-mulher do atual prefeito de Fortaleza, o José Sarto. Olha aí. Do PT. Ex-mulher do atual prefeito. Que fita, hein, mano? Que fita, hein? Em 2020, quando o Sarto foi eleito, ela era esposa dele ainda. E a Marion foi tratada como um fator decisivo, porque ela aparecia em live. Sim. É, quando tava a campanha pra eleição, ela aparecia lá no colinho do Sarto, igual tá na foto aí e tudo mais. Então, eu disse que o carisma ajudou. Só que aí, o Sarto e a Natália se separaram. Ah! Não, pera. E a Marion ficou com a Natália. Tá. E a Natália decidiu, nessas eleições, apoiar o Leitão contra o próprio ex-marido, que também era candidato. Nossa, que isso! Ele era candidato à reeleição. Nossa! Ele nem foi pro segundo turno, inclusive. Ele ficou em terceiro. Nossa, essa daí sabe se vingar, hein? Então, veja só. A Cachoura saiu do Sarto. Presta atenção aqui. Ele ficou em terceiro lugar, não foi nem pro segundo turno. Uau! E ela fez campanha pro Leitão e o Leitão ganhou a eleição. Tá vendo? Foi a língua ali, né? A Marion aparecendo na campanha, mesma coisa. Uau! Tem gente em Fortaleza que fala que quem decidiu a eleição foi a Cachoura. A Cachourinha. É, mas é... Em 2020, ela tava do lado do prefeito que ganhou, e agora ela tá do lado do prefeito que ganhou também, e o ex-dono dela ficou em terceiro. Nossa, vê como ela... Mas é assim, gente, que cada um tem um amuleto pra conquistar as coisas. Tem uma amiga minha, gente, que ela tem um amuleto pra conseguir marido, namorado. Sabe qual é o animal? Qual? A perereca que ela tem. Ela usa de amuleto. Sabe? Ela é mais linda. Ela pula? Nossa Senhora.